Uma sogra que todos queriam ter. Mais pra frente a gente fala da sogra, porque agora nós vamos entrar numa tradição que acompanha essa família há mais de 200 anos. É, hoje você vai aprender a fazer uma hóstia. Ah, o Loiva Broth, que é uma hóstia grande, como eu te falei. Que é feita somente no Natal. As famílias islandesas que moram mais no Norte têm essa tradição que acompanha por anos e anos. Essa nossa Johanna aqui, ela vai ensinar pra você todo o passo a passo. E ela estava me contando que a grande emoção dela é lembrar que a sua avó ensinava ela a fazer, a sua mãe. Enfim, os nossos bate-papos aqui são emocionantes pra fazer essa receita tão simples, tão fácil e que tem um gostinho de Natal que você vai querer fazer hoje mesmo. Simplesmente pra entrar na cultura do Natal. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now am found, was blind, but now am I see. T'was grace that taught my heart to fear. And grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. What? Chegou, Maldon? Tenho nada. 500g de farinha de trigo com a trigo. Yek tala portugalski. Yo, quegad. Tem muito? Ó, que seco, liga. Seco, liga. Yeah. Tá abeta, lá o seco. Yeah, yeah. Yeah, yeah. É 40 gramas de açúcar O famoso Pão Royal 2 colheres rasa de sopa Ela tá me falando que essa tradição é islambesa Eu pensava que era da Dinamarca, mas não é dãozco não Sabe, não? Uma colher e meia rasa de sal Pode passar? E ó, já fica O segredo dessa receita é que vai muita manteiga, tá comadre? É tipo uma hostia islandesa Eu acho que está apa? Eu acho que está apa? Eu acho que está apa? Essa tradição é mais de 100 anos Não O que você gosta de falar? Ela ama Ela ama Ela ama Não, não é? Não é muito Mesmo Eu não vou falar Ok, tá lá Vá bem Seu fome Deixa o fome Acabou Não Que é um fome O grande segredo é o seguinte Somente derreta, não ferva a manteiga e põe a água. Qual é a minha? Você vai comprar um copo, não? Sim. Essa? Ok, duas medidas dessa daqui, ó. Essa é a leite. Leite. E duas. E a água. Ok. Duas de água e meia de leite. O Madre hoje e o homem me trouxeram em um lugar muito especial. Vamos jogar com ele aqui uma receita super antiga, né, gente? Essa é a mãe dele, a sua sogra, e esse aqui é meu amigo. O Madre hoje é forte, nossa, meu irmão. Um lugar muito especial, mas vamos fazer pra ele. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Amor, não é? Não. Cada pedaço tem que ter trinta e três. A minha filha é um prazer. A minha filha é um prazer. Não, não, não. Vamos lá para a minha filha. A minha filha é um prazer, mas a minha filha é um prazer. Vamos lá para a minha filha? Sim, sim. É um prazer? Ok. Você é um prazer? Sim, é um prazer. Mas você tem um prazer? Não? Olha só, irmã? Olha só. Agora anda a filha olha só. Número 2. Número 3. Não é 3. Número 3. Tro. Trouxe! Trouxe! Tá bom! Seu de mim, por exemplo, para Max. É... 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 Comadre, agora o segredo depois que você... Isso é mesmo que o feio é... 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 O segredo depois é abrir a massa Ok... Essa é a forma... Ok... Aqui estamos a primeira festa, ó... Trouxe, maminha? É... Cadê a tradição? Ah... E a brincadeira é essa... Depois que a mama faz... Ó... Os pasteizinhos... O que acontece? Eles vão desenhando... Antigamente fazia com a faca... Hoje é com esse aparelhinho aqui, ó... É pesado... E vai... Essa é uma tradição... Muito antiga da Islândia... Muito antiga... Muito antiga... Alberto Goldstrahl... Ok... É atual... Ele tem uma faca especial... Ah... O que... Os islandes... Toda a história deles... Eles gostam muito de... Trabalhos manuais... Acho... Tipo... O que é isso? É... 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 Ela falou que... Antigamente... Não tinha... Esse... Motorzinho aqui, tá... Esse cortador... Eles faziam assim, ó... Bem tradicional... É o que ela tá fazendo, ó... Esse é do tempo... Antigo... Olha que interessante... Olha que interessante... Ela já fez... 300... Pro Cracabat... Pro Cracabat... É... 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 Oh... Tudor... É... 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 Duas estão crescendo E o jovem é 13 anos O jovem é viver em Aquarela Aquarela? O jovem é o jovem O jovem é O jovem é E o jovem E mais O jovem é Auto para a fronteira mesmo Comadre Eu deixei o áudio original na maioria dos vídeos pra que você pudesse entender que essa é uma tradição de família Que ó, nessa família tem mais de 200 anos, tá? E o Instagram do Yon, que é esse meu amigo assim de anos, está aqui abaixo Não esqueça de acompanhá-lo depois caso você queira saber mais E é o seguinte, o sabor que você vai me perguntar é um pastel, sabe aquela folha do pastel, só que mais fininha, frita? Pois é, mais ou menos assim, e parece uma hóstia, só que maior E o sabor é... ai, você vai ter que fazer É uma coisa muito gostosa que a gente não para de fazer E o sério de comer com muita manteiga Agora, por exemplo, gravando esse vídeo, estou comendo com queijo Enfim, com tudo E deixa eu te mostrar a crocância disso aqui, tá vendo? Olha só a crocância Tá sentindo? Essa crocância Muito bom E o segredo é você fazer o desenho que você quiser Pra mim foi muito difícil no início E depois que você faz toda essa hóstia, tem que ser cada folha desse pastel Vamos chamar assim do Yola Broth Tem que ser separado por uma folha de papel toalha E depois frito, tá? Não esquece que tem que se fritar e é uma maravilha Caso você faça, tira uma foto, me marca no Instagram Que eu estou muito curiosa pra ver Se você não tiver esse maquininha, dá pra fazer com um carivete Dá mais trabalho, mas dá pra sim se divertir no Natal Lembrando que a gente tem vídeo todos os dias aqui De segunda a segunda Feito com muito amor e carinho pra você, tá? Volta aqui amanhã Que eu quero saber se soa certo Porque comigo foi difícil Mas eu acertei Beijo, tchau 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 Tchau